Secretário-Geral, adjunto da FEMPROF. Muito bem corrigido, muito bom. Mas uma palma também ao nosso secretário-geral. Aos trios, aos trios. Muito bem, colegas. Duas saudações para iniciar. A primeira a todos os professores do Distrito de Viseu, que hoje, a partir do meio-dia, iniciaram este terceiro período, esta ronda de greves por distritos, manifestando o seu desagrado e as suas reivindicações por aquilo que tem estado em cima da mesa durante este ano letivo. Mas uma segunda saudação, esta ainda mais forte, para os que cá estão. No Conselho onde eu trabalho, há uma banda de música que se costuma dizer, porque nem sempre tem os músicos todos, mas diz-se que a banda de Figueiredo vai com os que estão, porque os que estão, são importantes porque estão e são importantes porque vão chamar outros para cá estar. Por isso, num ano de luta, é fundamental saudar aqui todos aqueles que lutaram em setembro, todos aqueles que lutaram em outubro, todos aqueles que lutaram em novembro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, em março e agora aqui em abril. É bom também lembrar que nas vigílias de dezembro estive aqui também a representar a FENPROF e chovia. No início das rondas de janeiro, em Aveiro, em Braga, em Braga particularmente, chovia a Cântaros e nós estivemos lá. Ontem no Porto, debaixo de um sol abrasador, estivemos lá. E hoje estamos aqui em Viseu e amanhã vamos continuar em Vila Real. E estamos aqui porque já todos percebemos que esta vai ser uma luta longa, que vai depender da nossa capacidade de resistência, o sucesso da nossa luta. Porque nós estamos num momento complicado, porque nós olhamos para tudo aquilo que já foi feito este ano e sabemos que o resultado fica muito aquém daquilo que desejamos. Já aqui foi referido, olhemos para a questão da mobilidade por doença, o que nós pretendemos, porque é aquilo que é do direito, porque é aquilo que é justo, porque é aquilo que é dos direitos humanos, é que todos os professores que tenham uma incapacidade comprovada ou tenham alguém a seu cargo com uma incapacidade comprovada tivessem direito à mobilidade por doença. No entanto, foi a nossa luta, como aqui já foi referido, que levou a que o Ministro reconhecesse que se calhar aquela coisa do grupo de recrutamento tinha que ser alterada para o próximo ano. É pouco, é verdade que é pouco, mas esse pouco resulta da nossa luta, resulta de tudo aquilo que fizemos até hoje. A mesma coisa relativamente ao modelo de concursos, àquilo que está para promulgação no Presidente da República e que as nossas organizações pediram, e bem, que regressa à mesa negocial. Muito do que lá está foi conseguido à custa da luta dos professores, os conselhos pedagógicos, os quadros de zona pedagógicos mais pequenos, o fim da questão da contratação por perfil, da colocação dos professores na mobilidade interna por via de um conselho local dos diretores. Mas é pouco, e é pouco porque os professores exigem, os professores conhecem perfeitamente as necessidades de professores ao longo da geografia do nosso país. Mas o que querem é que em todas as fases de concurso, e é o que não acontece, o critério a privilegiar seja o da graduação profissional. Portanto, temos que continuar a lutar. Relativamente à questão da recuperação do tempo de serviço, recuperar e começar por recuperar, como as nossas organizações defenderam, os seis anos, seis meses e 23 dias, era uma forma, essa sim, de reduzir as assimetrias. Porque aquilo que está feito, aquilo que está proposto, veremos na quinta-feira o que é que vai ser apresentado, se é verdade que pode recuperar aqui e ali uma assimetria, mas cria outra acolá. Portanto, nós isso não aceitamos e vamos ter que continuar a lutar. Por isso, no início, saudável e saúdo aqueles que aqui estão, os que estiveram no ano letivo anterior, os que vão estar em todas as lutas que vamos fazer ao longo deste terceiro período, e todos aqueles que vão continuar a estar no futuro. Porque nós sabemos que nada nos é dado. Nada nos é dado. tudo aquilo que é conseguido, é conseguido à custa de muito sacrifício e de muita luta. E os que aqui estão percebem isso. E os que aqui não estão também percebem e vão perceber aqueles que ainda não perceberam. Por isso, é fundamental que, na próxima semana, nas manifestações populares, nas comemorações populares do 25 de Abril, todos nós participemos. Levemos outros a participar. É muito importante que levemos também os problemas dos professores ao 1º de Maio. É fundamental que nas próximas greves distritais continuam crescendo o que já hoje se verifica aqui em Viseu quando comparamos com o Porto com o que se passou ontem. É fundamental que no dia 6 de junho deste ano, 6 do 6 do ano de 23, façamos uma grande greve e grande manifestação de professores a exigir precisamente a recuperação dos 6 anos, 6 meses e 23 dias. E, se for necessário, cá estaremos no final do ano letivo para as greves, às avaliações. Nós não queremos a luta pela luta. Não lutamos porque achamos que é bonito lutar. Nós lutamos porque exigimos justiça, porque exigimos respeito pelos professores. E é por isso que aqui estamos. Exigir respeito e exigir justiça. Enquanto isso não acontecer, nós não paramos. A luta continua. A luta continua. A luta continua. A luta continua. A luta continua.